Olá, seja bem-vindo ao Espaço e Comunidade, um programa produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social aqui da Universidade Guarulhos. Muito prazer, meu nome é Diego Davoglio e eu sou aluno do curso de Jornalismo aqui da UNG. No programa de hoje eu recebo o aluno e ator Emerson Martins Ferreira, que está no quinto semestre de Psicologia aqui da UNG. Ele, como ator, atuou no filme Na Quebrada, que estreou em todos os cinemas do país neste dia 16 de outubro. Confere o trailer. Na Quebrada é um filme de Fernando Andrade, que conta a história de cinco jovens que, nas quebradas da maior metrópole do Brasil, entre tiros, perrengues, amor e ódio, as histórias do jovem se misturam e colindem em busca de sonhos e escolhas. Zeca sobreviveu a uma chacina. Gerson nunca viu seu pai fora das grades. Mônica é diferente de todos e sua família. Júnior é fascinado por concertos de televisões e Joana sonha com a mãe que nunca conheceu. Esses jovens descobrem no cinema um caminho para desafiar seus destinos e mudarem o rumo de suas ilhas. Na Quebrada está a exibição entre os cinemas e os cinemas e os cinemas. Todos os cinemas do Brasil. Não perca! Tá aí o filme Na Quebrada, que estreou no dia 16. Foi dirigido por Fernando Andrade, com produção do Luciano Huck. E agora, eu recebo aqui, agora sim, o Emerson Martins. Emerson, muito prazer. Prazer a sua vez. Obrigado por participar do nosso programa, por aceitar o nosso convite. E, Emerson, como foi para você participar dessa superprodução do cinema brasileiro, que vem inovando cada vez mais na Quebrada, estreou no dia 16. Como é que foi essa experiência? Então, foi uma experiência muito bacana, inovadora para mim. Eu tive alguma experiência com teatro, né? Inclusive, no dia 24 de agosto de 2011, aqui na faculdade foi apresentada uma peça de teatro, onde eu compunha essa peça e encerrava ela também. E a minha participação no filme se deu por conta da visibilidade que essa peça teatral alcançou. Que peça que foi? O nome da peça, o nome do grupo é Do Lado de Cá. Do Lado de Cá. Isso. E era uma situação que foi feita dentro de uma unidade prisional, uma articulação dentro de uma unidade prisional. Um grupo de detentos, né? Que ensaiaram e depois apresentaram em lugares diferentes. E um dos lugares foi aqui na faculdade. Entendi. Que bacana, Emerson. E o Na Quebrada foi o primeiro, então, filme. Então, no caso, no cinema foi a sua primeira experiência, mas você já tinha uma experiência como ator. no teatro, certo? É isso? Isso mesmo. Eu tive alguns anos, poucos anos, eu tive uma participação em teatro. Essa peça a gente apresentou em diversos locais de São Paulo, como eu disse, em outras universidades. E também no Instituto Regional de Psicologia no Brooklyn, quando era no Brooklyn também. Enfim, fiz também figuração em alguns comerciais e aí caí nessa... E como foi essa entrada? O que que te levou a chegar nos olhos dos produtores do filme? Você acredita que foi sua participação nesses movimentos? Sua participação no grupo teatral? A peça em si? Eles te observaram? Gostaram de você? A minha entrada para compor o elenco do filme Na Quebrada se deu por conta de uma vivência no teatro, entendeu? Em 2011, final de 2010, começo de 2011, eu recebi o convite, no caso, para compor um grupo de teatro que foi, assim, pegado a grosso, um grande número de pessoas e, assim, foi ensaiando com um tanto e sobrou eu e mais oito. E esse grupo saiu de uma unidade prisional para apresentar aqui em universidades e no Instituto Regional de Psicologia, isso no ano de 2011 e 2012. Enfim, e aí o que acontece? Esse grupo, na primeira turma, que é a qual eu compunha, repercutiu e teve uma visibilidade muito legal. E já na segunda turma, o Fernando já estava em preparação do filme Na Quebrada. E aí ele preferiu uma realidade mais próxima, entendeu? De atores que sabem, por conta da vivência, entendeu? Encenar aquele papel. Inclusive no... É, na verdade, então, só para a gente contextualizar para o pessoal até que já viu o trailer, alguns ainda não assistiram o filme, conta um pouquinho só, um pouquinho da história do filme para que a gente entenda essa conversa com a realidade que você falou. Aí a gente parte para, de fato, como tudo isso se iniciou até na sua vida. Então, o que é a história do filme? O filme conta a história de cinco jovens, homens e mulheres, jovens, meninos e meninas, que saíram de uma dificuldade, saíram de uma condição financeira, social muito inferior, de uma realidade muito triste, entendeu? Em meio à criminalidade, a drogas e violência, entendeu? E todos eles tiveram, em um momento da sua vida, uma oportunidade de se engajarem no Instituto Criar de TV e Cinema, que é do irmão do Fernando, que é do Luciano Huck. E aí o que acontece? Esses jovens, quatro deles, eles tiveram, mesmo tendo, alguns deles, participação em criminalidade, outras em orfanatos, essas questões assim, entendeu? Quatro deles têm um final feliz, pode-se entender, e um não consegue se estabelecer a partir da oportunidade, entendeu? Então, o filme conta a história de cinco jovens que tiveram vários perrengues no meio da caminhada, e ainda assim tiveram sucesso e um não, entendeu? E é um filme baseado em fatos reais, o que a gente pode ver que aí, matematicamente, a gente pode pensar que existe, então, de fato, na realidade, uma possibilidade, uma oportunidade para as pessoas que vivem, então, numa condição, às vezes, de inferioridade social, ou às vezes uma condição em que a própria sociedade não dá oportunidades, a gente vê que existem essas oportunidades, que existem essas possibilidades, e você é prova viva de uma dessas possibilidades, se eu posso chamar assim. Eu acredito que eu tenho escutado isso muito. E aí que entra esse contexto de você estar mais próximo da realidade do que buscava o Fernando quando ele começou a compor esse elenco, né? E como é que surgiu? Como é que você entrou no grupo de teatro? Você, então, estava... Então, eu vou te contar, para que todos entendam completamente, o que acontece, no ano de 2008, eu tive uma vivência, um pouco antes, né? No ano de 2008, em março, dia 28 de março de 2008, foi como que diz, né? A casa caiu, né? Mas eu já tinha, já estava com uma vivência em atos criminais, tal, enfim. E aí, o que acontece? Dia 28 de março de 2008, eu fui preso por tráfico, associação, enfim. E fui, fiquei durante um ano em CDP, depois fui para a penitenciária, e uma das penitenciárias onde eu fiquei foi no Adriano Marreia, aqui em Guarulhos. Enfim, no primeiro ano e seis meses de cumprimento de pena, eu ainda estava em atividade criminal, porque não é novidade, né? Que ainda tem a continuidade da atividade dentro das unidades prisionais. Enfim, depois, eu poderia detalhar para você, assim como eu estou escrevendo no livro que eu estou redigindo. Isso é interessante, você está redigindo, tem um livro para contar essa história. Isso. Então, assim, quando eu, em conversa, em palestra, em entrevistas, eu falo assim, depois de um ano e seis meses, e eu não dou muito crédito para a minha atividade criminal ainda dentro da unidade prisional. E aí eu falo, depois de um ano e seis meses, eu comecei a dar aula dentro do presídio, devido a ter o ensino médio e tal. E comecei a participar de todos os projetos que eram referentes a algum tipo de questão educacional. E aí eu dei aula, tinha um professor da rua que passava o conhecimento para nós, a gente passava para a sala de aula dentro dos pavilhões e tal. Enfim, final de 2010, começo de 2011, surgiu essa oportunidade de teatro. A diretoria da unidade me chamou, porque eu era um dos professores do pavilhão, né? O professor do pavilhão. E aí falou, a gente está com tanto número de vagas, né? Para que a gente forme um grupo de teatro. Esse grupo, a gente vai formar, vai enxugar, vai formar, vai ensinar em diversas faculdades lá fora. No caso, eu estava preso e escutando isso. E aí foi o seguinte, essas vagas... Um incentivo, né? Você tinha uma oportunidade ali na sua frente e era algo... Mas na realidade, eu te digo algo. Eu não sairia, porque era o seguinte, o pavilhão onde eu estava naquela época, era praticamente... a unidade em si é regime fechado, mas eu estava cumprindo no regime fechado. E a grande maioria estava no semiaberto, mas estava ali esperando de trânsito para ir para o semiaberto, entendeu? Então, por que veio para a minha mão essas vagas? Porque eu era professor de um pavilhão onde toda a população praticamente era do semiaberto. Só não me mudaram porque eu era o professor, entendeu? E algumas outras pessoas também. E aí eu ajudei na aglomeração dessas pessoas e eu sempre soube que eu não sairia, entendeu? Eu ia ajudar na composição, na encenação e tal ali para fortalecer, para eles se sentirem unidos, mas eu não sairia para a apresentação do lado de fora, né? E assim, aconteceu o quê? A gente passou meses e meses ensaiando e surgiu o grupo e eu estava junto ali, mas eu sabia que eu não ia sair. E aí, dois dias antes do grupo se apresentar, já estava marcado já na universidade para ir se apresentar, dois dias antes, o diretor me chamou, falou que eu ia ganhar o meu semiaberto, e aí eu ganhei o direito do semiaberto no dia que eu entrei no lapso, né? Os alunos de direito, as pessoas de direito conhecem muito isso, lapso e tal, direito de progressão de regime. Então, no dia que eu entrei no direito, eu ganhei meu semiaberto. E normalmente passa um ano, um ano e pouco, assim, para que a pessoa ganhe o direito. Enfim, saí muito feliz para apresentar o teatro. A gente apresentou, inclusive, aqui na UNG também, dia 24 de agosto de 2011. E aí... Foi paixão a primeira peça? Então, cara, o auditório estava... Você não tinha nenhuma experiência antes da sua infância, nem nada. Foi dentro da unidade, tinha uma preparação de profissionais, tudo certinho, né? Que bacana. É, era bem sério o trabalho. A gente levava como trabalho mesmo. E aí, o teatro, na sua primeira turma, teve um itinerário bem legal. A gente foi em diversos locais, assim, de apresentação. E aí, acabou a primeira turma. Eu fui para o semiaberto, trabalhei... Enquanto eu estava no semiaberto, eu trabalhava fora e só dormia na unidade nos últimos sete meses. E aí, saí de liberdade e rapidinho já entrei na faculdade e tal, onde eu participei e tal. Eu já saí e as pessoas também dessa primeira turma saíram também. E aí, eu entrei na universidade, mas despertou em mim um desejo de voltar a atuar, entendeu? Em algum tipo de trabalho que eu pudesse ajudar, de certa forma. E aí, entrei em contato com os diretores da unidade, com o único ideal de retomar o contato com um professor que também foi daqui, que hoje é amigo pessoal, o professor Alvino Augusto de Sá. Ele é quem fundou o GEDUC, da USP, que por acaso eu sou um dos coordenadores lá no Largo de São Francisco, do GEDUC. E aí, eu retomei o contato, entrei no GEDUC e volto até hoje. Deixa eu ver, hoje é... Na quinta-feira eu vou dentro da unidade novamente. Então, semestralmente, semanalmente, eu volto dentro dessa unidade para desempenhar um trabalho de aproximação dessas pessoas para as oportunidades mínimas que ainda a gente tem. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei. Boa localização? Melhor ainda. Tradição de ensino e boa infraestrutura? Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Emerson, pra uma pessoa que hoje tá na condição que você passou, que você esteve um dia, e essa pessoa assiste a esse filme que você participou e, sobretudo, acredito que aqui pra gente, que além de entender a história do filme, acabou vindo a sua história, que é semelhante, de certa forma, se não de toda forma, com a história do filme, isso ajuda pra que a pessoa se incentive a também mudar de vida? Você acredita? Olha, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim, porque o filme conta a história de jovens que tinham tudo pra permanecer e viver e morrer, ou ser preso no crime, entendeu? E grande parte deles tem um despecho muito bacana, o filme conta isso, entendeu? Diferente de uma realidade, embora retrata uma realidade, que a gente compreende de perto que muitos... Aquele estereótipo de ele nunca vai se recuperar, não adianta aprender, não adianta... E no caso, a gente vê que a realidade prova o contrário, que existem casos. Isso, mas são exceções, entendeu? Eu, eu sei que eu sou uma exceção, entendeu? E eu trocaria de ser uma exceção pra que todos os que estão ainda lá dentro, entendeu? Viesse a ser uma representação natural, entendeu? Porque... Hoje você se torna, você sabe, um exemplo. Não só por causa do filme, mas também pela sua vida. Antes mesmo do filme. Eu acredito que antes mesmo do filme, pras pessoas que te conhecem, né? Então eu acredito que isso seja excelente. Mas o filme trouxe uma visibilidade muito grande a respeito do trabalho que eu venho desempenhando aí desde o dia que eu saí da unidade, enquanto estava também dentro da unidade. Falando do filme, deixa eu só te fazer uma perguntinha. As gravações foram realizadas todas aqui em São Paulo? É, sim. Então a pessoa que assistiu o filme pode esperar ver muita cena daqui de São Paulo, uma realidade que realmente está sendo retratada daqui, né? E aí como é que foi essa volta, de certa forma, a uma realidade pela qual você, de certa forma ali, entendeu, viu com seus próprios olhos? E o que ele faz nesse filme? Quem é esse personagem? Descreva esse perfil aí pra gente. Então, no filme, as histórias vão se encontrando e tem um momento que uma das moças é a Domênica, Daiane Andrade, Domênica Dias, eu confundo as duas muito, enfim, ela é a Daiane, Daiane Andrade. Daiane e Domênica são nomes próximos, sabe? Mas enfim... Elas não se perdoarão. Enfim, mas estou citando as duas já também, né? Claro! Então, o que acontece? Essa é uma das personagens principais do filme e o que acontece? Os pais dela, a mãe, no caso, morreu, assim, em uma chacina, entendeu? Eles eram moradores de lugares muito ruins e o pai, tipo, cresceu de um lado e ela ficou em orfanato durante muito tempo e aí ela cresce, vai criar, né? Começa a ter um desfecho legal na vida dela e o pai quer encontrá-la novamente. Só que o encontro que o pai tem com ela, o pai quer, olha só o peso dessa situação, o pai quer prostituí-la pra suprimir, pra suprir o seu vício na droga, entendeu? E aí ela vai até a polícia, isso não mostra, assim, no filme ela indo até a polícia, mas ela fala e tal, e a polícia não faz nada. E aí o que acontece? Ela vai e busca ajuda no tráfico, que se personifica em mim e mais um outro, porque tem o Rafael Tito, que também é um dos traficantes junto comigo, e aí ela pede ajuda e tal, mostra, assim, essa cena, ela pedindo ajuda e as pessoas, né, as pessoas com o ódio, pode ser assim, entender, já quer, tipo, matar o pai dela, porque quer vender ela e tal, isso é aquilo. E aí eu dou aquele desenrolado, puxando na gíria e tal, então, é aquilo que era a minha realidade antes, né, que não é bem assim, a cobrança vem da parte dela, eu tô falando, assim, muito formal, mas no filme não é nada disso, entendeu? Não é assim, né, tem uma realidade. É, você tem que ser bem próximo. Mas, e me diz uma coisa, Emerson, onde você, como estudante de psicologia, aliás, uma pessoa que, além de falar muito bem, nota-se perfeitamente que possui um conhecimento muito vasto, de maneira, assim, sintetizada, como foi pra você? É um choque de ideias, né, por que que você buscou a psicologia de maneira específica? Você me contou aqui nos nossos bastidores, né, você me contou que chegou a estudar psicologia ainda na época que você estava em reclusão, e isso te fez, te incentivou a gostar ainda mais, como conhecimento, pra você se aprofundar nessa área. Eu queria que você contasse só pra gente, pro pessoal de casa, o porquê da psicologia, e se você puder deixar um recado, até com relação a como isso mudou a sua vida, e quiser deixar algum contato seu também, pode ficar à vontade. Então, só pra concluir a situação do tráfico, como essa foi uma pergunta que eu estiquei, pra talvez não ter te respondido, a minha vivência nesse personagem foi super tranquila, até porque eu tenho comigo, assim, super aberto a minha vivência, entendeu? Desde a época que pode-se entender, e assim é entendido que eu vivi de forma errônea, entendeu? Então, assim, pra mim foi natural fazer esse papel de traficante no filme, foi tranquilo nas palestras que eu dou, e as pessoas da USP me conhecem, entendeu? E daqui também da faculdade, eu não escondo isso, eu não omito isso, e na minha opinião, acho que nenhuma das pessoas que saem de dentro das unidades prisionais deveriam esconder isso, porque a sociedade não pode manter esse preconceito, entendeu? Enfim, e aí a minha escolha, partindo para a sua próxima pergunta... Pra você, quase não, só pra finalizar, né, você também deu uma... Foi uma destruição de estereótipo até, não é? Bastante. Foi uma destruição de estereótipo, você percebeu que, como se criam, né, esses estereótipos até do próprio ex-presidiário, mas, bom, deixamos... Não, já que surgiu isso, reverberou um pouquinho, eu vou continuar um pouco mais nesse sentido. O modelo, entendeu, de aprisionização hoje, atual, em nosso país, é um modelo completamente infiel, é um modelo que não traz resultado, entendeu? Positivo, traz resultado negativo, e eu não sei se é isso que querem, entendeu? Mas, até então, o resultado é negativo, porque, veja só, A população carcerária, e isso eu falo porque eu debruço, teoricamente, sobre esses temas, a população carcerária é completamente seletiva, entendeu? São pessoas que são escolhidas, entendeu? Por conta da sua faixa, por conta do seu contexto de vivência, bairro, essas questões. Mas você chega, eu vou, diversas unidades presidenciais, então, a gente vê as pessoas que estão lá dentro, entendeu? As características, as conversas, os lugares de onde vieram, entendeu? Então, assim, grande parte da sociedade acreditam que o problema para ser resolvido é prende e coloca na cadeia. Mas não compreende que você, prendendo uma pessoa e colocando ela na cadeia, você está criminalizando mais ela. Porque eu digo isso com completa prioridade, entendeu? É, propriedade. Que um ladrão de galinha, vou citar esse exemplo que é bem clichê, né? Um ladrão de galinha chegando na cadeia e passando um ano, quando ele sair, ele vai querer roubar uma moto, um carro, entendeu? A teoria de ressocializar não é prática. Esse Rê aí, cara, esquece. O Rê não existe, entendeu? É muito. Só se tiver uma situação, um alvo direto de um projeto, que nem eu fui, alvo direto de um projeto, entendeu? Aí sim, mas agora esse círculo vicioso não traz resultado positivo. Então, assim, eu costumo agir dentro da unidade prisional em prol do resgate, entendeu? Mas não acredito nesse modelo capitalista, punitivista que é notório na sociedade, entendeu? Emerson, perfeito a sua análise, seu ponto de vista. Gostaria só de dizer que, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Gostaria só que você deixasse um contato seu, se possível. Legal. Um recado para o pessoal que está de casa. Você pode olhar para aquela câmera? Eu acho que seria importante passar um e-mail, um e-mail institucional, e o pessoal é emerson.ferreira.org. E o meu pessoal é emersonmartins323.gmail.com. E aí, se você quiser saber mais, dá para entrar em contato com o Emerson, então. Emerson, obrigado. Eu que agradeço. E o Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Esse programa estará disponível na nossa página no youtube.com.br Se você quiser entrar em contato conosco, ligue no telefone 2464-1796 ou manda um e-mail para a gente no tv.ung.br Agradeço e te encontro no próximo Espaço Comunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço e Legendas por Quintena Coelho Agradeço e Legendas por Quintena Coelho